Hora de mostrar que na fila da burrice, um trouxa roubou o lugar dos outros e pegou a senha três vezes, meu amigo, três vezes. Eu tô falando de um besta de 20 anos que foi preso pela terceira vez pelo mesmo crime. O repórter Lucas Móblei bateu um papo, sabe aquele papo, né, que a gente gosta de bater com vagabundo? Um sujeito na delegacia, agora ele vai contar tudinho, tintinho por tintinho pra gente, eu quero ver na tela, diretora. O programa que chega junto e mostra tudo pra você está aqui em Taguatinga, na 17ª Delegacia de Polícia. Desta vez, um traficante da moto foi preso pela sessão de investigação aqui da delegacia. A droga não tava com tudo, né? Ah, eu perdi aí, né? Não, mas a perda aí não foi comigo não, pega só comigo a maconha só, que eu peguei pra me usar. Peda não é comigo. Tu é só usuário, então? Só usuário, só uso e também pouco. As canas estavam investigando, então estão mentindo? Não tô falando que ninguém tá mentindo, não. Mas se não tava com você, tava com o outro? Não é meu, o que não é meu, o que não tava comigo não é meu, não. O trafica é Lucas César dos Santos Silva, 20 anos de idade. Duas passagens por tráfico de drogas. Inclusive, estava em liberdade provisória respondendo por esse crime. Agora, será que ele tem jeito? Eu acho que não, viu? Porque ele saía lá de Ceilândia pra traficar ali na região do Chaparral, na QNL. Ele deixava a moto estacionada, a droga ficava por ali e os traficantes vinham até ele. Desta vez, ele foi contado só com 120 reais e algumas poções de maconha, além de crack. Ele disse que o crack não era dele não, mas os policiais já estavam acompanhando e monitorando ele há algum tempo. Inclusive, quatro usuários foram trazidos aqui para a delegacia. Estava sendo monitorado e nós temos a prova, além das provas testemunhais, também a prova documental, né? Que nós temos toda essa prova documentada. Tá respondendo aí, pô no tráfico, né? Respondendo e caí de novo aí pela mesma coisa. Você acha que você tem jeito ainda? Não é meu, não. Eu já falei que não é meu. Só a maconha é minha mesmo. A maconha foi que eu peguei pra me usar, peguei pra me usar. Agora o resto aí não é meu, não. E o dinheiro? O dinheiro também. O meu 103 real também tá comigo, é meu. E esse direito que você trabalha? Trabalho. Com o quê? Eu trabalho de montador de imóveis. Tava vencendo a experiência aí. É isso que eu tenho pra falar, hein? A situação dele agora não deve ficar muito legal, né? Já tava respondendo por esse crime, agora continuou, não tem jeito mesmo, né? Com certeza. E a 17ª DP está realmente com o objetivo de reprimir o tráfico de drogas, que é uma meta da direção geral. DF Alerta, a verdade sem caô. E a 17ª DP está realmente com o objetivo de reprimir o tráfico de drogas. E a 17ª DP está realmente com o objetivo de reprimir o tráfico de drogas. E a 18ª DP está realmente com o objetivo de reprimir o tráfico de drogas. E a 18ª DP está realmente com o objetivo de reprimir o tráfico de drogas. E a 18ª DP está realmente com o objetivo de reprimir o tráfico de drogas.